Muitos de vocês podem se perguntar o que é essa tal iluminação? Estou falando da iluminação espiritual. Hoje existe uma palavra um pouco mais contemporânea para esse termo, porque o termo iluminação, fulano é iluminado, outra pessoa é um iluminado, meio que caiu em desuso e usamos hoje a palavra autorealizado. Vamos explicar hoje um pouquinho melhor o que isso significa. Aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Oi pessoal, antes de você continuar assistindo o vídeo, eu tenho só um recadinho que é o meu próximo evento. Retiro em Santa Catarina, na praia de Garopaba, do dia 16 a 24 de novembro, o amor é o poder. É um retiro que está imperdível, gente. Nove dias de tempo de qualidade comigo. Eu sou professora espiritual. Mais informações aqui no descritivo do vídeo. Quero te convidar para acessar esse link aqui, se você ainda não pegou, está na hora, um curso de meditação completamente gratuito, que eu gravei em oito vídeos, especialmente para você. É um curso que está muito tranquilo para você conseguir colocar meditação no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos falar sobre essa história de autorealização. E eu vou começar bem do início. Vamos imaginar que a consciência é como um olho. Um olho. Como eu disse no vídeo anterior, o olho alterado, tudo altera, não é? Isso significa que a consciência, quando se move, altera a percepção de tudo. Então, normalmente, na nossa vida, a grande maioria das pessoas tem esse olho da consciência dentro da mente e é meio misturado com os pensamentos. Então, o mais comum é que a gente se misture com essas ideias mentais, a gente se mistura com essas imagens que, de forma alguma, correspondem à realidade e acreditamos nestas imagens. Então, uma coisa eu vou chamar aqui de real, apesar de que não há tanta realidade assim. Mas aqui, almofada, real. Estou chamando de real o meu corpo, a minha roupa, eu estou sentada em um sofá, eu estou firmemente sentada em um sofá, tem um piso aqui, um chão debaixo do sofá que sustenta o sofá, tem um teto acima de mim, tem ar, eu estou respirando, tem luz, eu estou enxergando. E vamos chamar isso aqui de realidade. Apesar de que no paradoxo da existência, isso daqui também é a matrix, também é o sonho. Mas neste momento, eu estou chamando isso aqui de realidade. Agora, observe a realidade dentro da sua cabeça. Aquela cabeça que compara tudo, interpreta tudo, tira conclusões. Imagina e cria histórias. Então, vai para lá. Perceba as histórias que a sua mente está criando agora, ou que cria ao longo do dia. Perceba as pessoas à sua volta, como elas se comportam, não diante da realidade do que está acontecendo, mas diante das imagens da cabeça dela. Como quem está assistindo um filme, ou tem uns óculos de realidade virtual, e se comporta de acordo com o que está se passando no filme dentro da cabeça. E não a simples realidade das coisas. Sofá, almofada, ar, chão. Muito simples, não é? Então, perceba como o olho da consciência se mistura com a fantasia das histórias da cabeça. Bom, em um dado momento, na nossa jornada do despertar, diante dos sofrimentos da vida, diante de tantas circunstâncias que a vida nos coloca, o olho altera-se. E o olho da consciência começa a perceber os pensamentos, a observá-los. E se você tem acompanhado aqui o canal já há bastante tempo, deve ter me ouvido falar disso inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu vou dizer, observe os seus pensamentos. E talvez, com o tempo, você agora já os perceba. Tem, então, os pensamentos acontecendo aqui e você aqui, num outro lugar, no seu olho, que olho diferente. E percebe, ah, isso aqui são as histórias que a minha cabeça está criando. Isso aqui é a realidade. Sofá, ar. Estou respirando. Tem luz. Tem gravidade. Está tudo bem. Não está acontecendo nada. E eu consigo me afastar um pouquinho dos pensamentos e observá-los. E observá-los. Quando eu faço isso, eu já posso dizer que a minha visão está mais ampliada, que a minha consciência está mais expandida, que a minha percepção é outra e eu fico mais em paz. mas tem um momento que algo acontece. E esse algo, como eu disse no vídeo anterior, ou talvez dois anteriores, acontece diante da percepção da morte, diante de uma revelação ou de uma experiência em que você, de fato, vive uma percepção muito forte de que os pensamentos são irreais. e também isso aqui que eu estou chamando de realidade também é irreal. Por que é irreal? Porque é efêmero. Porque é passageiro. Porque mais dia, menos dia, vai morrer. Então, quando eu tenho essa experiência de morte, eu tenho aqui os pensamentos, o olho que observa os pensamentos de fora, e então um outro olho se abre. O olho que percebe, que percebe os pensamentos. Como um fractal, como algo que nunca tem fim, eu vou perceber que eu percebo os pensamentos. Então, aquele que percebe tudo isso tem a grande percepção do eu. E que eu é esse? Eu, que não tem começo e nem fim, que não tem tempo, que não tem espaço, que não tem passado, que não tem futuro, que sempre esteve aí. Um eu, que é. E diante dessa conclusão, desse eu, eu tenho uma auto-percepção. Auto, de eu. Não sei se você está conseguindo me acompanhar. isso, isso, em inglês, se chama self, o eu, realization, que significa percepção. Então, eu percebi que tenho um eu, e esse eu, percebe que existe uma consciência que observa os pensamentos. Os pensamentos são irreais, e a realidade do qual essa consciência faz parte, também, tanto os pensamentos, quanto aquilo que está à nossa volta, tudo faz parte de um grande sonho. e diante dessa auto-percepção, eu digo, esta pessoa é auto-realizada. O meu entendimento, é uma má tradução, que a gente fala em português, auto-realização, auto-realizado, porque, na verdade, self, é o eu, e realization, a percepção. eu diria que a pessoa, finalmente, apercebe-se de quem é. Eu sou. Isso, se chamava, antigamente, iluminação. E se dizia que, Buda, se iluminou, ele teve essa total percepção do eu, e da irrealidade de todas as coisas. Quem mais? Eu acredito que, Jesus Cristo, eu acredito que, tantos mestres da antiguidade também. Mas, será que hoje, temos pessoas auto-realizadas? Do meu ponto de vista, cada dia, eu encontro mais. Parece que, essa tal de consciência, que se expande, ou muda de lugar, tem se tornado, cada vez mais comum. E, ao mesmo tempo, eu me espanto diante disso, e fico muito feliz, porque, eu realmente acredito, que estamos diante, de uma enorme transformação, da humanidade, do mundo, e de você. Porque, desde o primeiro vídeo, eu estou falando, eu e você, eu e você, somos um. E, se, cada um de nós, muda a consciência, acontece, algum tipo de magia, porque, isso, é transmissível. Então, vamos mudar, nossa percepção, das coisas. Esse termo, iluminação, auto-realização, é só mais um termo, da mente. E, todos os professores espirituais, que eu tenho encontrado, pelo mundo, dizem a mesma coisa. Esqueça, essa história, de iluminação. Apenas seja, viva a sua vida, dia após dia, busque a paz, busque o amor, busque a compreensão, busque o simples, porque, assim como, todas as águas do mundo, se dirigem ao mar, é inevitável, que a sua consciência, se dirija, a grande consciência, e a percepção, daquele que você é, o eu. Até o próximo vídeo, a gente ainda tem mais um pouquinho, para conversar. Um beijo. 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 Um beijo.